Vamos seguindo, bora falar das programações esportivas? Solta a vinheta aí, produção. O Zezinho do esporte já tá aqui com a gente pra gente trazer as informações do esporte. Zezinho, daqui a pouco a gente fala mais do Cremãozinho. Mas bora falar de esporte agora, fique à vontade. Ok, Marlon, boa tarde pra você, boa tarde a todos. Bora falar de esporte aí, dar um F5 no esporte que aconteceu aí pra galera de casa. Bora começar a falar primeiro do Clube do Remo. O Clube do Remo que tá se preparando para o próximo jogo da Série C. Que é jogando em casa no Baianão diante da sua torcida. O Remo que vai enfrentar a parecidense adversária diretíssimo com o Clube do Remo para uma vaga na próxima fase da Série C. Mas antes disso a gente tem a sonora do goleiro Zé Carlos, goleiro do Clube do Remo. Goleiro que era reserva após várias falhas do goleiro Vinícius. Então o titular, a diretoria achou por razão tirar um pouco o Vinícius dos jogos, já que ele tava desacreditado nele mesmo, tava tendo falhas sequenciais, né? Zé Carlos foi para o gol do Remo, assumiu a titularidade, confiança total, fez belíssimas defesas em grandes jogos, embora ouvi aí a sonora do goleiro Zé Carlos. Ah, sem dúvidas, vou dar o meu melhor. Todos os jogos eu trabalho pra isso. Então é difícil falar de defesa porque a gente não sabe as circunstâncias do jogo. Mas com certeza as bolas que vêm eu vou estar preparado pra defender o Remo e se Deus quiser sair com essa vitória. A expectativa é muito grande, né? Porque é um jogo chave. É um jogo praticamente que o time que vencer bota um pé na classificação. Então a gente sabe da importância do jogo. E o time tá bem ciente que é o jogo da classificação. É uma postura ofensiva porque a gente tá jogando de casa. A gente tá precisando do resultado. Então é melhor sair daqui com a vitória pra ir pra São Paulo mais tranquilo pra buscar essa classificação aí. Porque com o apoio da nossa torcida, do começo até o fim, juntos sairemos com a vitória. Com certeza, nós sabemos da força que a nossa torcida tem. Pra ver, nos pontos aí dos 25 pontos nós temos 20 em casa. Então isso mostra a força da nossa torcida. Mostra como os times vêm pra cá e sentem, né? Isso. Então sem dúvida aí é muito gratificante ver no terceiro dia já os ingressos esgotados. E ver que eles vão estar lá nos apoiando do começo até o fim. É isso aí. Nosso querido goleiro Zé Carlos, o nosso novo xerifão ali do gol do Clube do Remo. Tá fazendo belíssimos jogos. Era apenas reserva. Não tinha uma sequência de jogos assim como teve o início. Mas a partir do momento que ele entrou no gol do Clube do Remo, ele deu conta do recado. Fez belíssima defesa. E agora bora falar, produção, também sobre a outra coletiva de outro. O Pablo Roberto, também reforço do Clube do Remo. Esse um que vai trazer também mais segurança para o Clube Azulino. E bora ouvir aí a sonora do Pablo Roberto. Com certeza. Eu estava no Vila, treinando. O meu último treino lá foi sábado. E cheguei aqui já treinando também. Já acabei com todos os exames que tinham para ser feitos. E o nome caiu no BID, então já estou apto para jogar. Durante a minha base toda eu joguei como um meia ofensivo. Mas só que profissionalmente eu consegui ter uma sequência como um segundo volante. E venho fazendo isso aí como segundo volante. Mas consigo jogar muito bem como um meia ofensivo também. Com certeza, né? É um jogo que eu estava comentando ali com alguns amigos. Que é um jogo de seis pontos. Esse jogo, para mim e creio que para todos os meus novos companheiros, é muito importante. É um jogo como se fosse uma final para a gente. Então a gente vai entrar ali no domingo como um jogo da vida. E é isso, muito importante para a gente. Ah, é incrível, né? No último jogo eu consegui estar assistindo ali, pertinho deles ali na arquibancada. Vi torcedoras chorando. Vi e aí um torcedor me reconheceu e perguntou para mim se eu estava sentindo a adrenalina da torcida. E com certeza eu senti. É uma torcida enorme. É uma camisa grande. Então, feliz, feliz de estar num clube com uma torcida grande como essa. É isso aí também. Bem-vindo ao Paulo Roberto, também ao Clube do Remo. Mais um jogador que vai somar com o time Azulina e o time Jerson Guzmão, que está precisando demais de reforços, de jogadores que queiram chegar para mostrar trabalho, para ajudar o Clube do Remo aí nessa tão sonhada e conquistar a vaga para a próxima fase da Série C. E só eu, Paissandu, que eu tenha falado do Paissandu hoje, que o Paissandu já está no Piauí, se preparando para o jogo contra o Autos. O Paissandu aí que fez uma viagem longa, acredita que vai fazer apenas treino, só para, de musculação, apenas para não forçar muito o jogador, já que já está classificado. Então não tem porquê o Márcio Fernandes mandar o time titular em campo, já que pode, de repente, por lesão, perder um jogador ali, chave do seu elenco. Mas sobre o Paissandu, é apenas isso, o Paissandu entra em campo já esse final de semana e eu vou trazer segunda-feira para você a informação do jogo do Remo e do Paissandu e queira eu trazer notícias boas para o time Azulino, de ter também conseguido a sua vaga para a próxima fase, assim como o Paissandu já está assegurado. E agora, produção, bora falar de Libertadores. Libertadores ontem, que também teve a última rodada da primeira fase, de uma fase de quartas de final, né? O último jogo aconteceu ontem. Atlético Paranaense e estudiantes fizeram um jogo bastante movimentado, mas sem gols. O time do técnico, o Filipão, até produziu bastante nesse jogo. Infelizmente, o hábito de vídeo está ali para corrigir erros e o que aconteceu. Teve um pênalti que o juiz marcou para o Atlético, mas depois o hábito de vídeo cancelou. Teve um gol do Furacão também, que novamente o hábito de vídeo foi verificar e também estava em posição irregular, mas aí o jogo ficou tudo para a Argentina e lá vai ser complicado para o Furacão, porque o estudiante tem apenas quatro títulos de Libertadores, está buscando o pentacampeonato. Bora torcer para a próxima rodada, na quarta-feira que vem, o time brasileiro aí consiga bons resultados, já pensando na semifinal, que pode acontecer no mês de setembro. E agora eu vou trazer para cá para o nosso esporte, do nosso município. Eu estive ontem com a minha equipe de reportagem do esporte, eu e minha produtora Nubia Alves, o meu cinegrafista Josias França, e a gente fez uma matéria muito bacana, Josias, não foi, Josias? A gente esteve lá na ABB e fez aqui, a gente entrevistou o pessoal do time do Snake, o time de flag futebol, que é uma espécie de futebol americano. O time, a galera está treinando para um evento que eles mesmos estão preparando para ajudar eles a participar do campeonato, uma entrevista super legal, uma modalidade super bacana de praticar, eu tentei lá, mas vamos ver a matéria aí na íntegra. A equipe do flag futebol iniciou em breves ainda em 2021. De acordo com um dos treinadores do time, José Neto, o projeto começou apenas como uma brincadeira. Quando eu botei para breves ano passado, em julho do ano passado, eu trouxe o esporte que eu conheci em Belém, praticando lá, reuni uns amigos que já conheciam o esporte, já assisti, um amigo nosso também treinava com outros amigos aqui, mas era algo mais para se divertir e tudo mais. E aí a gente montou o time, que na verdade era só uma brincadeira entre amigos, né? E aí a gente viu que a coisa foi ficando séria, os treinos foram evoluindo, surgiu uma proposta de a gente disputar um torneio em janeiro, o regional Mara Joara, que é o regional norte de flag. A gente aceitou a proposta e começou a praticar o flag futebol, né? Que é uma variação do futebol americano, na verdade é um esporte que teve como origem o futebol americano, né? E aí hoje em dia o projeto vai fazer um ano, hoje faz um ano, nosso projeto. E é isso, a gente está aí já disputando vários campeonatos. E a gente sempre está atrás de novas pessoas. E o esporte muda vidas, o esporte não só aqui na nossa região, mas em outros lugares. Vocês podem ver, eu já tiveram notícia de que, ah, fulano mudou a vida, saiu das drogas, saiu dos crimes por causa do esporte. Então o esporte muda a vida. E o nosso projeto, o intuito dele é fazer isso, fazer diferença na vida de cada um e fazer com que as pessoas vejam que a nossa modalidade flag traz muitos frutos. E tipo agora, por exemplo, a gente vai estar visitando outros estados através do flag. Então se você quiser vir treinar com a gente, fica à vontade. A gente está aqui na BB, ou na SUPA, ou até mesmo pela rua. A gente já é pessoas conhecidas, já. Então fica a convite para vocês. O flag é um jogo semelhante ao futebol americano, porém tem suas peculiaridades. No flag, os atletas da modalidade levam amarradas nas cinturas um cinto de flag e que devem ser retiradas pelos adversários caso eles queiram parar as jogadas. O flag, ele funciona da seguinte forma. Diferente do futebol tradicional, futebol americano, o flag, o teco dele, o ato de dar o teco dele não é agarrando o atleta e sim tirando as flags, que são essas fitas aqui, ó. Na retirada dela, esse aqui é o teco. Aí a jogada acaba aqui, quando a gente retira as flags. Então, o conceito é quase o mesmo em relação a pontos. O campo, ele é menor. Em relação a pontos, tem o touchdown normal, que vale seis pontos, igual no futebol americano, no tradicional. E tem a conversão de um a dois pontos. E essa conversão fica a critério do ataque. Se ele pretende escolher de um ponto ou de dois pontos, isso vai no decorrer do jogo também. O campo é como se fosse um campo de futebol. A gente marca as indizones, o meio e a outra indizone final. E qual o intuito? É como no futebol americano, um ataque contra a defesa. O ataque tem que pontuar, fazer os touchdowns e as conversões. E a defesa, ela tem que impedir o ataque de pontuar. Sendo que a defesa também pode atacar, caso ocorra alguma interceptação. A defesa interceptou a bola, ela pode correr para o campo do ataque e marcar um touchdown também. Quantas pessoas jogam? Como fica a formação em campo? A formação, ela fica 5x5. 5 ataques, 5 defesa. Porém, tem também os atletas reservas, que podem trocar durante o jogo ali, livremente. Só um tem que sair, o outro sai. E essa troca pode fluir normalmente. Além disso, após um ano da estreia do time, o grupo vai realizar o primeiro festival de verão Marajó Snakes, que acontecerá na ABB, em breves. Então, esse domingo, dia 7, a gente vai fazer aqui na ABB um evento esportivo, que começa com o torneio de vôlei de areia 4x4 misto, homens e mulheres. Inclusive, as inscrições estão abertas, você pode conferir no nosso Instagram, é arroba Marajó Snakes. Também vai ter o torneio de flag de areia, que é o beat flag, que a gente chama, que vai acontecer na parte do campo de areia aqui da ABB. E uma partida também demonstrativa, que no campo de grama, né, como é que funciona o flag normalmente, na modalidade normal. O evento começa às 9 da manhã e vai até às 16 horas, tá a parte esportiva, os campeonatos e o jogo. E a partir das 16 até às 21 horas, a gente vai fazer uma festinha com música ao vivo, DJ e tal, como se fosse um sunset, pra também a gente conseguir arrecadar, arrecadar dinheiro pra gente disputar o nacional, que é a semana que vem, a gente viaja na quarta-feira que vem, né, a gente ainda precisa de um valor alto, que a gente tá com dificuldade em apoio pra viagem. Então, esse evento seria pra ajudar a gente a custear a viagem pro nacional, que é a semana que vem. Isso aí, parabéns aos meninos do flag, né, time do Snake, que é uma nova modalidade que tá surgindo aqui em breves. Eu tentei jogar um pouquinho lá, ensaiei umas jogadas, não sei se tem, produção, tem esse making-off aí. À tarde eu vou colocar, eu tentei lá praticar esse esporte, mas o meu esporte mesmo, minha prática mesmo é arremesso de comida mesmo. Só o que eu faço agora é comer mesmo, parei de jogar bola, tá com um tempinho. Isso aí, produção. Então tá, à tarde eu trago pra vocês, eu tentei aí fazer umas jogadas aí, com essa bola oval, mas aí não consegui. É só quem sabe mesmo, parabéns aos meninos. Sim, levantamento de colher também. A gente treina muito isso lá em casa, todo dia aí. É isso aí, produção. Marlon, só esquecer que quando eu tava agora há pouco fazendo o comercial da cremosina na feira, os garis da feira me pediram um alô, então sinto-se abraçado aí por mim, por todo mundo aqui da Marajó TV. Marlon, eu vou ficando por aqui, Marlon, tem alguma coisa pra você reiterar aí? Zé, o pessoal aqui, enquanto tu tava pedindo as imagens, né, dessa tua tentativa de jogar esse futebol americano, a nossa equipe tava assim, será que a gente vai fazer o Zé passar vergonha ou não? A decisão era essa, entendeu? Por isso que eles seguraram a imagem, e aí eles vão fazer uma mega edição, dá um jeito de colocar a bola na tua mão lá, com tratamento de imagem, pra poder, de alguma forma, mostrar isso aqui dentro do balanço geral, tá bom, Zé? Tá, Marlon, eu vou esperar, bora ver essa mega produção aí, mas eu já vou dizendo logo de passagem, eu apenas tentei, aí, mas não consegui mesmo, o rapaz me deu uns toques ali bacanas, olha, tu corre pra ali, eu vou arremessar pra ti, mas não foi, Marlon. Meu negócio antes era futebol mesmo, esse flag aí não é comigo. Sim, ele falou também que quiser participar, é totalmente grátis, é gratuito você chegar lá, eles vão lhe passar tudinho, as regras, como fica a formação em campo e tudo mais, se você não tiver chuteira, se você tiver, vá assim mesmo, porque lá eles dão um jeito, eles vão lhe ensinar a praticar esse novo esporte, que é muito bacana, ele tá chegando agora, que em breve, acho que a maioria não sabe dessa modalidade que tá tendo lá na BB, Marlon. Tá certo, Zézinho, muito obrigado pela sua participação aqui dentro do Balanço Geral.